Música Pentele suspeito na cidadão ida, bacaz o sona vítima o funcionário em GMN, Octavio de Oliveira. Comandante Pentele Município de Iles, Superintendente Seife Henrique da Costa, a cidadão ida, bacaz o tentativo ao mexido, bacaz o vítima Octavio de Oliveira e a área matadora dele. Henrique da Costa, polícia suspeita na cidadão ida, bacaz o tentativo ao mexido, bacaz o vítima Octavio de Oliveira, no bolu na maixar o processo de identificação durante horas de sancurro, o de fato alto ao Ministério Público, o de reem mandado detenção do tribunal. Eu tenho uma parte inteligente, uma parte investigação, não é? Se eu for o serviço de uma casa, eu suspeito que a gente está envolvendo, eu vou na maixar a identificação, mas eu suspeito isso. Então, no processo de identificação, no processo de identificação, eu apresento no barriga do Ministério Público por reem decisão. O que é o mandado, mas eu sei, porque eu sou o médico que eu sou o serviço de um serviço. Eu sou o médico que eu sou o médico, mas eu sou o médico que eu sou o médico. Eu sou o médico que eu sou o médico. Caso o tentativo ao mexido não aconteça, a quinta, o Lourão Santos em Tolo mais ou menos, ia o tempo que se acalam, ou as timor-leste, ou a gente irá funcionar o Zemene, fila o serviço fatem a tuba-uma. Mas, mas, o serviço de um serviço só ficou com quem, e fez uma relação, mais choque a gente que ele não deixou o serviço de um serviço, ou mesmo que o viço de um serviço America de Oliveira, seja um serviço, para fazerem muito tempo. E o serviço de um serviço de um serviço, é um serviço de um serviço muito alto, e o Brasil mesmo. Amém.